Opa! Vamos lá para mais uma aula. E nessa aula eu quero apresentar para você como instalar a sua tag de conversão no Google Ads para você que divulga produtos na Monetize. Para você instalar a sua tag é bem simples. Nessa aula eu vou te ensinar a instalar a sua tag utilizando um plugin do WordPress. Essa aula é para você que tem uma estrutura em WordPress, seja uma advertorial, seja uma página de pré-cell que quer medir suas conversões nas suas campanhas no Google Ads. Se você utiliza páginas em HTML, eu vou ter uma aula específica também ensinando você a instalar a sua tag de conversão em páginas HTML. Nessa aula é para você que tem uma estrutura em WordPress. Então eu vou clicar aqui no menu Ferramentas e Configurações, Conversões. É aqui que eu vou encontrar a minha biblioteca de tags de conversão. Eu vou utilizar aqui a tag do Gold Woman Caps, que é o produto que eu trabalho. Vou clicar aqui em Configuração da tag e instalar a tag por conta própria. Está aqui os códigos da minha tag, o código global e o código SNIP do evento, que é esse código que vai carregar na página de Obrigada para poder contabilizar as nossas conversões. Eu vou lá agora na Monetize e vou copiar esses dados para criar uma campanha, um link específico para poder inserir aqui na minha página de pré-cell, para poder contabilizar as minhas conversões quando eu estiver anunciando essa página de pré-cell no Google Ads. Então eu vou entrar aqui na Monetize, cadastrar uma campanha, vou colocar aqui pixel de conversão Google Ads. Aqui nós temos a possibilidade de selecionar uma página de destino para contabilizar esse pixel. Como eu estou utilizando uma página de pré-cell, ela vai para um advertorial, porque o advertorial, se eu colocar direto no Google Ads, não vai ser aprovado. Então por isso que a gente trabalha com uma página de pré-cell. Então eu vou selecionar aqui um advertorial, pixel de conversão Google, e eu vou inserir aqui as informações do pixel, que é o ID do pixel e o SNIP, que é o label. Eu não vou preencher aqui as informações de valor para a própria Monetize me dar o valor da minha conversão e eu vou clicar aqui para executar no boleto. Sim, agora eu vou lá no meu Google Ads e vou copiar aqui os códigos. É importante você copiar aqui tanto a tag global sem as aspas, dar um CTRL-C. Vou colocar aqui na opção ID e a label a gente vai colocar o SNIP do evento, que é o segundo código. Vou copiar também sem as aspas. Dar um CTRL-C. Vou colocar na label, vou conferir aqui o início e o final para ver se tudo certo. Tá certo, AW final 77. Tá certo, aqui é AW final 77. E do SNIP AW final AC. Vamos lá aqui, AW final AC. Ok. Vou clicar aqui em salvar a campanha. Prontinho, a Monetize me gerou um link específico já com as minhas tags associadas. Então eu vou copiar, vou dar um CTRL-C, vou vir aqui na minha página de pré-cell, vou editar aqui minha página de pré-cell com o Elementor, na qual ela foi criada. Tem o botão aqui da minha pré-cell, vou alterar aqui o link. Vou colocar o meu link que eu acabei de criar associado às minhas tags de conversão. Vou colocar aqui a exclamação, CRC igual. Geralmente eu utilizo colocando o nome da campanha. Então eu vou colocar campanha, tracinho Google Ads, tracinho 1. Que é minha campanha 1 utilizando essa pré-cell. Vou clicar aqui em atualizar. Já está associado ao meu link com a minha página de pré-cell. Agora eu vou instalar essa tag global aqui também na minha página de pré-cell. Então eu vou vir aqui no WordPress, vou em Plugins, Adicionar Novo. E vou adicionar um plugin chamado Track Code Manager, que é um plugin para a gente poder adicionar as nossas tags de conversão. A gente só vai adicionar a tag global, tá? É esse plugin aqui, Track Code Manager. Vou clicar aqui em Instalar ele. Vou ativar. Vou aqui agora no meu Google Ads e vou copiar apenas esse código. Por que eu vou copiar esse código? Porque esse código é o global da minha campanha. Vou copiar, não vou utilizar esse segundo código. Porque esse segundo código é o snipp do evento. Ele só vai funcionar na página de Obrigado. Que a gente já configurou aqui na campanha, na Monetize. Então eu só vou utilizar o plugin Track Code Manager para poder adicionar aqui a tag global. Para ficar associada ao meu advertorial. Então já instalei aqui o plugin. O Track Code Manager. Vou clicar aqui para poder adicionar. Vou colocar aqui campanha Gold Woman. O nome. Colocar o código dele. Beleza, que é o código global. Agora eu vou especificar aqui no plugin aonde que vai ser carregado esse código global. Que no caso é nessa pré-cell específica. Vou selecionar aqui em uma página específica. Incluir uma página. Vou deletar aqui o álcool. Está todas. E vou selecionar apenas a página na qual eu vou trabalhar. Aqui a matéria completa. Aumente o libido. Ok. Selecionar. Vou clicar aqui em salvar. Prontinho. Está aqui adicionada a minha tag global. Nessa página específica aqui. Já tem o link. Para poder carregar na minha campanha. Tanto a global. Quanto também o SNIP de evento. Então é bem simples para você poder instalar as suas tags no Google Ads. Para poder realizar a mensuração dos dados de conversão da sua campanha no Google Ads. Então meu objetivo nessa videoaula. Foi te apresentar de uma forma bem simples e rápida. De como você pode adicionar as tags das suas conversões nas suas campanhas. Para você que trabalha como afiliado na Monetize. E a gente se vê na próxima aula.